Rabotou do lado, vem tentar a primeira colocação lá por dentro, Doroteia vai se defendendo, já não se defende mais, progressista tomou a ponta e a Lady Vivi com boa ação tomou a segunda e tenta descontar sobre a ponteira, avançando mais desgarrado a Heroic Borja, em luta pela terceira, pela segunda e pela primeira colocação, Cabo Foro Heroic Borja dominou, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, a luta segue pela segunda colocação, avançando o Olympic Cautas e juntando-se a luta pelo segundo posto, firme na ponta Heroic Borja, tirou agora um corpo de luz, cruza uma faixa final, primeiro herói que Borja, segunda colocação, Lady Vivi, depois progressista, a competidora Olympic Cautas e os demais, vamos aguardar o placar, uma boa noite a todos.